biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registra a presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições no primeiro turno, das quais designamos relatores. Nós vamos inverter, eu quero solicitar aos deputados para a gente inverter aqui esse momento aqui, para que a gente já vá na primeira fase da ordem do dia. Não, para que a gente vá na terceira fase da ordem do dia e depois a gente volte para esse aí. Então, podemos passar para a terceira fase, deputado Lucas? Sim. Deputado? Sim. Sim também. Então, passa essa terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão em votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Lohana pedindo manutenção para a brinquedoteca na FEMIG. Deputado Lucas, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Lucas? Favorável. Deputado Doutor Wilson, pela aprovação. Passa o microfone aí para o Luizinho. Queremos o voto do Luizinho. Como vota o deputado Luizinho? Favorável. Vamos, então, para o requerimento 1363-2023, que também, da deputada Lohana, pede a brinquedoteca no Hospital Infantil João Paulo II. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Lucas? Favorável. Deputado Doutor Wilson? Pela aprovação. Deputado Luizinho? Favorável. Favorável. Requerimento 1423. Seja realizada a audiência pública... Não, peraí, peraí. Seja realizada a visita... 1424. Seja realizada a visita à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para discutir impactos financeiros de projetos na área de saúde. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Doutor Wilson? De acordo, presidente. Deputado Lucas? Favorável. Deputado Luizinho? Favorável. Eu peço a nossa assessoria para marcar o mais rápido possível essa reunião com o secretário de Estado da Fazenda, para podermos ir lá e conversar com ele. O deputado que ele subscreve requer uma visita à Secretaria de Estado da Saúde, no município de Belo Horizonte, para discutir com a coordenação de regulação do SUS Fácil e da Cinti-BH as transferências hospitalares de pacientes. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputado Doutor Wilson? De acordo, presidente. Deputado Lucas? Favorável. Deputado Luizinho? Favorável. Nós não votamos aquele da audiência pública, nós não chegamos a votar? Não. Pela ordem, presidente. Deputado Lucas? Está agora aqui na nossa Comissão de Saúde um requerimento do bloco solicitando uma audiência pública para debater sobre o cenário do Estado de Minas Gerais sobre doenças transmitidas pela Aedes aegypti, respectivas medidas de proteção e controle por parte do governo estadual. Se o senhor puder, pelo menos, recebê-lo, para a gente votar na próxima ordinária. Perfeitamente. Obrigado. É regimental. Requerimento 1423, eu comecei e parei, que seja realizada a audiência pública para debater o fluxo de transferências hospitalares de pacientes, que eu apresento os coordenadores das regulações de todas as macro-regiões do SUS Fácil e da coordenação do SUS Fácil na Secretaria de Estado da Saúde. Requer ainda que os representantes do SUS Fácil apresentem na reunião como são feitas as pactuações dessas transferências e como se dá, na prática, o fluxo de pacientes. Em discussão, não há vento quem queira discutir. Em votação, deputado doutor Wilson? Pela aprovação, Brito. Deputado Lucas Lávio? Pela aprovação. Deputado Luizinho? Favorável. Aprovado. Vamos receber aqui agora os seguintes requerimentos. Requerimento do deputado Lucas Lasmar, doutor Jean Freire, Lelec Pimentel, Cristiano Silveira, solicitando que seja realizada a audiência pública para debater o cenário em Minas Gerais sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e respectivas medidas de prevenção e controle por parte do governo estadual. Está recebido. Vamos colocar na pauta da próxima reunião ordinária. também um do deputado Lelec Pimentel, seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, pedindo informações relativas ao planejamento de retomada das obras, bem como as tratativas com a Universidade Federal de Ouro Preto, envolvendo a transformação do Hospital Regional em Conselheiro da Faete em Hospital Escola, por meio da gestão da empresa brasileira de serviços hospitalares, Ministério da Educação, a ser instalada dessa importante parceria 100% pública para esse hospital em epígrafe. Recebido. Colocar em pauta da votação no próximo sessão ordinária. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência, no sistema do artigo 100 do regime interno, seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, pedir informações sobre os convênios não finalizados com os municípios de hospitais filantrópicos nos últimos 20 anos, especificando-se valores e prestações em aberto. Está recebido também. Nesse momento, vamos suspender a reunião por cinco minutos. Em complementar, número 18, 2023, em que configura como autores Tadeu Martins Leite, Adriano Varenga, Ana Paula Siqueira, Andréa Jesus, Arlen Santiago, Arnaldo Silva, Betão, Binda Bulança, Carlos Henrique, Carlos Soares, Aline Citrocel, Charles Santos, Chiara Biondini, Cristiane Silveira, Delegado Cristiano Xavier, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Wilson Batista, Dr. Maurício, Duarte Bessi, Enes Canto, Fábio Avelar, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, Leninha, Loana, Luizinho, Macaé Evaristo, Mauro Tramon, Nayara Rocha, Oscar Teixeira, Professor Cleito, Rafael Martins, Ricardo Campos, Rodrigues Lopes, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme e João Vitor Xavier. Eu pergunto à deputada Lúdia Falcão, que foi nomeada por nós como relatora desse projeto, se ela está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Perfeitamente. Com a palavra, deputada Lúdia Falcão. De autoria dos deputados, deputado Tadeu Leite e demais deputados, o projeto em epígrafe dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e de soldos constantes dos fundos de saúde dos municípios provenientes de repasso da Secretaria de Estado de Saúde e da outras providências. O projeto foi distribuído para as comissões de Constituição e Justiça de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça examinou a matéria preliminarmente e concluiu para sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Vem agora a matéria a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 11, artigo A do Regimento Interno. Fundamentação. A proposta em análise pretende autorizar os municípios do Estado, até o final do exercício financeiro de 2023, a transpor e a transferir saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado, bem como a transposição e a transferência dos saldos constantes de seus fundos de saúde provenientes de repasso da Secretaria de Estado de Saúde. O artigo 2º do projeto determina que a transposição e a transferência de saldos financeiros sejam destinadas exclusivamente a realizações de ações e serviços públicos de saúde, segundo os critérios definidos pelo artigo 2º e 3º da Lei Complementar Federal nº 141, de 3 de 1 de 2012. A transferência e a transposição ficam condicionadas à observância pelos municípios dos seguintes requisitos. Cumprimento dos objetos e do compromisso previamente estabelecido em atos normativos do Sistema Único de Saúde, cumprindo cumprimento dos objetos estabelecidos nos instrumentos celebrados entre o Estado e o Município, na hipótese de convênio, inclusão dos recursos financeiros, transpostos e transferidos na Programação Anual de Saúde e na respectiva Lei Orçamentária Anual, com indicação da nova categoria econômica a ser vinculada e ciência aos respectivos Conselhos de Saúde. Já o artigo 3º dispõe que os municípios que realizarem a transposição ou a transferência deverão comprovar a execução no respectivo relatório anual de gestão. Por fim, o artigo 4º estabelece que os valores relacionados à transposição e a transferência de saldos financeiros não serão considerados parâmetros para os cálculos de futuro repasse financeiros para a parte da Secretaria de Estado de Saúde. A medida que a proposição visa estabelecer está de acordo com a portaria de consolidação número 6 de 2017 do Ministério da Saúde, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do SUS. Estabelece os blocos de financiamento com o respectivo monitoramento e controle e determina que na hipótese de execução integral do objeto, originalmente pactuado e verificada sobre o recurso financeiro, o ente federativo poderá efetuar o remanejamento dos recursos e a sua aplicação. Esclarecemos que o remanejamento de saldos remanescentes de recursos estaduais nos fundos municipais de saúde é autorizado por meio de deliberação pactuada na Comissão Intagestores Bipartite, CIB, bem como de autorização da utilização dos recursos provenientes de convênio em outras finalidades. Na CIB, constituída paritariamente por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde, são pactuadas a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção e os aspectos operacionais, financeiros e administrativos de gestão compartilhada do SUS. Consideramos que o inciso 1 e 2 do artigo 2º da proposição garantem o respeito a essa sistemática de funcionamento do SUS. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar do projeto, informou que o Estado tem competência suplementar em matéria de direito financeiro, conforme preceitou o artigo 1º e o parágrafo do artigo 24 da Constituição da República. Considerou também que a proposição não sofre de vício de iniciativa, segundo determinações do artigo 66 da Constituição do Estado. Assim, concluiu que não havia nenhum óbvio de ponto de vista jurídico, matéria na tramitação da matéria. Concordamos com o posicionamento da comissão que nos precedeu e consideramos meritória e oportuna a medida que a proposição visa instituir para garantir a prestação adequada dos serviços públicos de saúde pelos municípios. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar 18 de 2023. Em discussão, o projeto? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputado doutor Wilson. Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar. Favorável. Deputado Luizinho. Deputada Lúdia Falcão. Pela aprovação, seu presidente. Eu também pela aprovação. Cumprida a palavra, doutor Wilson Batista. Eu queria aqui simplesmente agradecer a todos os autores deste projeto, inclusive eu, parabenizar a todos pela grandeza do projeto. Eu acho que isso aí vai ser uma ferramenta importante para os municípios, que em alguns anos devolveram importantes recursos para o Estado por questões de que não conseguiram a tempo executar o plano de trabalho de acordo com as exigências da Secretaria Estadual de Saúde. Então, isso vai permitir aos secretários municipais de saúde, aos prefeitos, a poder transferir esses recursos e reutilizá-los dentro do seu município. Então, isso vai impedir aquela devolução aos cofres do Estado. Assim como também, em alguns momentos, já também foram recursos devolvidos à União. A União já está fazendo, já está permitindo essa transferência de recursos, essa reutilização desses recursos remanescentes. E isso é muito importante. E quero aqui também parabenizar o secretário estadual de saúde, o Fábio Bacarete, porque hoje a gente tem visto, ele demonstrou através do gráfico, que está conseguindo executar 90% do orçamento da saúde aqui no Estado de Minas Gerais. coisa que no passado a gente assistiu aqui, fomos testemunha disso, do governo do Estado não conseguir realizar aí a execução do orçamento do Estado em menos de 70%. E hoje o governo está utilizando aí 90% do orçamento, esperamos que até o final do mandato a gente consiga usar todos os 100% deste recurso da saúde. Que a gente sabe da importância, o quanto falta recursos na ponta, no dia a dia, aos usuários do SUS, aos hospitais públicos, privados, que prestam esse serviço o ano todo, na urgência, na emergência, nas cirurgias elitivas, nos enfrentamentos às pandemias. Então, eu acho que, mais uma vez, quero aqui parabenizar a todos os autores deste projeto. Pela ordem, presidente. Deputada Lourdes Falcão. Conforme o nosso deputado e amigo, o doutor Wilson, falou, de suma importância a aprovação desses projetos pelos nossos pares, uma iniciativa aí do nosso presidente, Tadeu Leite, eu que venho da ponta, eu sei o tanto que os nossos municípios sofrem, o tanto que o pessoal da saúde sofre, com muitas vezes ter que devolver esses dinheiros que não foram gastos, e agora, com esse projeto, a gente consegue dar uma resolutividade na saúde. Então, o que a gente está aqui é para trazer eficiência para os sistemas públicos de saúde, e é como eu sempre falo, é com esse olhar atento, é com esse olhar humano que nós vamos conseguir trazer dignidade para a nossa população que passa prioritariamente pela saúde. Muito obrigada. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos, pede para todo mundo se levantar para que o pessoal da Comissão de Descursos da Ação Financeira possa assumir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.